Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração Levarei também a minha cruz Eu fui chamado por Jesus Eu ouvi dizer que há um tempo atrás Nossos irmãos de fé perante reis cruéis Obrigados foram a escolher Renunciar à fé ou então morrer E um a um foram se entregar Pois o seu Senhor não podia negar E no frio gelado desse lugar Posso quase ouvir sua voz a ecoar Eu fui chamado por Jesus E me entreguei de coração Levarei também a minha cruz Eu fui chamado por Jesus Os anos vem e vão E o tempo passou Mas a sua causa não, não morreu Agora é nossa vez de abraçar a cruz Renunciar ao mundo E seguir Jesus E um a um vamos nos entregar Toda nossa vida E por nesse altar Pois quando o céu se abrir E a trombeta soar E a trombeta soar Estaremos juntos Estaremos juntos A exclamar Eu fui chamado por Jesus E me entreguei de coração Levarei também a minha cruz Levarei também a minha cruz Eu fui chamado por Jesus Pelo meu Jesus Que ouviu meu clamor E no meu lugar Suportou minha dor Levarei também a minha cruz Levarei também a minha cruz Eu fui chamado por Jesus Eu fui chamado por Jesus E me entreguei de coração Levarei também a minha cruz E me entreguei de coração Eu fui chamado por Jesus Eu fui chamado por Jesus Eu fui chamado por Jesus E me entreguei também a minha cruz E me entreguei de coração Me entreguei de coração Me entreguei de coração Me entreguei de coração Me entreguei também a minha cruz E me entreguei de coração A minha cruz Eu fui chamado por Jesus Jesus E me entreguei também a minha cruz